Oi gente, meu nome é Katelyn e eu vim aqui mais uma vez para falar sobre séries com vocês. O tema do nosso vídeo de hoje é a série The Boys, que estreou a sua terceira temporada agora em junho no Amazon Prime Video. Tá todo mundo falando de The Boys porque essa série chamou muita atenção desde que ela foi lançada lá com sua primeira temporada. Um dos grandes diferenciais da série The Boys é que é uma série de super-heróis, mas que traz um ponto de vista totalmente diferente. Isso porque os super-heróis não são necessariamente pessoas do bem. Aqui nessa série a gente vai ver como que seriam aí os super-heróis no nosso mundo real com toda a corrupção e com todos os problemas que a fama e o poder trazem. E no vídeo de hoje eu vou ajudar você a saber como que você pode estar assistindo a série The Boys, mesmo se você ainda não tiver começado ou se você já assistiu as duas temporadas e você tá muito ansioso pra assistir a terceira temporada. Se você já gostou desse vídeo, já deixa seu like e também se inscreve aqui no canal pra você não perder outros conteúdos que eu vou trazer por aqui. Uma coisa muito importante pra falar é que a série The Boys é uma série original do Prime Video, que é o streaming da Amazon. Isso significa que ela só vai estar disponível oficialmente dentro do catálogo do streaming. Então se você quiser estar assistindo a série The Boys hoje mesmo, você precisa ter uma assinatura no Amazon Prime Video. Mas calma, se você não tem assinatura no Prime Video, você pode estar fazendo o seu teste grátis. Uma coisa muito legal é que o Prime Video te oferece 30 dias de teste grátis. É um dos prazos mais longos aí dos streamings mais conhecidos, né gente? Tem streamings hoje que nem tem esse tempo de teste grátis. Então se você não quer estar pagando o streaming, você pode estar fazendo o seu cadastro, pegando os seus 30 dias grátis. E aí depois, antes de que renove, né, antes que termine esses 30 dias, você faz o cancelamento. E assim você vai poder conhecer o streaming. É como se fosse um tempo de degustação pra você ver se você gosta. E aí você pode aproveitar esse período de degustação pra você assistir a série The Boys. Em 30 dias dá pra você maratonar aí tudo. Mas vamos falar sobre a terceira temporada? Gente, uma coisa muito importante pra falar é que no dia 3 de junho foi lançado 3 episódios da nova temporada. Mas não é só isso. Isso porque terão outros episódios que ainda serão adicionados aí no catálogo do Prime Video. A ideia é que saia um episódio por semana. Então vai demorar um pouco aí pra sair e tá totalmente completa. Então, se você vai pegar os seus 30 dias grátis, você pode esperar um pouco pra que você consiga assistir todos os episódios dentro desse prazo. Mas uma coisa que eu quero aproveitar e falar pra você é que, na minha opinião, o Amazon Prime Video é um dos streamings que mais compensa. Isso porque o valor da assinatura dele é bem baratinho. Hoje, com o valor atualizado, ele tá aí R$14,90 por mês. Mas além do streaming, você leva vários outros benefícios. Eu assino esse streaming e pra mim ele é um dos que mais compensa. Principalmente porque você ganha frete grátis em muitos produtos da loja da Amazon. O que é bem legal. Isso sem valor de compra mínima, que é um diferencial hoje também. Além disso, você ganha acesso ao Amazon Music, que também pode ser uma alternativa bem legal pra você. E outros benefícios, como o Prime Gaming e tudo mais. Então, se você não é assinante e não conhece e ficou curioso, eu vou deixar um link aqui na descrição pra você conhecer. Não se preocupa, porque se você clicar, você não vai estar comprando nada, tá? É só pra você conhecer e ver se você gosta. Eu, particularmente, gosto bastante. Mas, voltando a falar da série The Boys, a série do momento, vamos relembrar aí um pouco da sinopse da série. E até pra você que não conhece, pode estar conhecendo agora. Na série The Boys, quando a fama sobe a cabeça, alguns super-heróis passam a se corromper. E eles começam a usar o seu status de super-poderosos para promoverem ainda mais a si próprios. E isso pode colocar um risco muito grande sobre a própria população. E aí, uma equipe independente de foras da lei, começa a se preparar pra dar um jeito nesses super-heróis abusados. Mas, e aí? Eu quero saber de você. Você já tá acompanhando The Boys? Você já gosta da série? Você vai começar a assistir agora mesmo? Deixa tudo aí nos comentários, que eu quero muito saber o que você tá achando desses novos episódios. E esse foi o vídeo de hoje, mas aqui no nosso canal tem muitos vídeos bem legais também. E não se preocupa, porque a nossa crítica de The Boys tá chegando. Eu vou deixar os links aqui nos cards e também aqui na descrição pra você tá conferindo. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo até aqui. E eu já espero você pro nosso próximo vídeo, hein? Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus